Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel e neste vídeo aqui a gente vai conferir como troca a senha do Instagram, beleza? Galera, chega mais e deixa seu like, se inscreva no canal, dá aquela moralzinha pra gente, beleza? Valeu! Entrando aqui no Instagram, tô aqui no meu Instagram pessoal, se vocês quiserem me seguir aí, fica à vontade, eu sigo todo mundo de volta, beleza? Então, clicando aqui nos três tracinhos aqui em cima, vamos clicar agora em configurações, agora em segurança e aqui você já vai encontrar a senha, né? Clicando em senha pra você trocar a senha do seu Instagram. É sempre bom fazer isso aí, né? Em caso de... Se você tem dúvidas, você foi hackeado, alguém entrou na sua conta, você viu alguma coisa de errado, tem hacker que consegue essas coisas fácil, né galera? Então, troca a senha, primeiro você tem que colocar a senha atual e colocar a nova senha e repetir a nova senha. Lembrando que tem que ser uma combinação de números, letras e carácteres especiais, que é interrogação, arroba, essas coisas, beleza? Trocando a senha, galera, eu recomendo altamente vocês colocarem verificação, autentificação de dois fatores, quer dizer, autentificação de dois fatores, ou seja, mesmo se a pessoa conseguir sua senha, ela colocando a senha, ela não entra no seu Instagram, porque ela vai precisar de uma autenticação segunda, né? Tipo uma senha segunda, que vai chegar um código no seu WhatsApp ou no seu, nas suas mensagens normais. Então, eu recomendo vocês ativar aí, igual tá o meu aqui, ó, tá vendo que tá ativado no meu número de telefone? Basta vocês ativar essa autentificação de dois fatores. Eu deixo isso aí em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, até no WhatsApp eu também deixo, beleza? Galera, então, confirma aí dúvidas, chama nos comentários e o vídeo vai ficando por aqui, um videozinho bem rápido e leve, vocês viram aí, né? Beleza? Valeu, galera! Beleza? Valeu, galera!